Vizinha! Oi, vizinho! Hum, você tá toda exibida hoje. Boa tarde! Boa tarde! É... Eu só passei pra saber se o Coisa tá em casa. Tá não. O Coisa saiu, foi jogar bola. Foi jogar bola? Foi. Meu Deus! Quer dizer que eu ainda tenho o segundo tempo, é? Tem sim, o segundo tempo. Todinho? Tem que aproveitar e pular a janela, né? Aí eu aproveitei. Tu gosta de dindim? Eu adoro dindim. Tu já chupou dindim? Sempre chupo. E é? Ainda mais dindim de coco. Meu preferido, sabia? Eu acho que é só de coco. Não sei se tem graviola pelo meio. Olha. O tamanho do dindim. E eu gosto de dindim grande. Sim, tu gosta de grande, é? Aham. Pronto. O tamanho tá ideal. Tá? Tá. Bora aproveitar o segundo tempo? Bora, né? Porque eu vim aqui só saber se o Coisa tava em casa. Não. Sem interesse nenhum. Foi jogar bola. Eu digo, eu vou perguntar. Aí eu vou passar direto. Por que passar direto? Eu ia passar direto porque eu não tô com interesse, não. Ah, entendi. É, sem interesse. É, sem interesse nenhum, né? Só o povo que acha, né? É, o povo acha de tudo. Mas assim, a gente não deve ligar pro que o povo acha. É verdade? Por isso que eu não vou ligar, né? Eu vou aceitar o convite. Pronto. Vai chupando e chupa aí. É, porque eu não vou conseguir chupar esse dindim de tudo. Olha aí. Olha aí, se presta. É bom? Nossa. Pronto. Maravilhoso. Aí eu vou aproveitar também, né? O segundo tempo, né? Pronto. Cuida, vai. Pula a janela. Peraí. Peraí. Como é o dedinho? Meu Deus.